Olá galera, aqui é o Alessandro, técnico eletrônico, estou com essa placa-mãe aqui na bancada, na verdade não é bem só essa, né? Deu uma olhada aqui, eu tenho uma pancada aqui de placa-mãe para a gente analisar. Algumas já foi para frente, já foi resolvida, outras ficou para trás, aí tem algumas incidências de problema. Os problemas maiores que eu estou encontrando é encontrando o CI áteros de rede em curto, aí fica derrubando a fonte, e já peguei também o CI de áudio também em curto, derruba o stand-by, não deixa o stand-by ser processado aqui. Nessa placa-mãe aqui, o stand-by está presente aqui nesse cara, esse regulador, esse cara aí, ele pega a tensão de 5 volts do stand-by, e libera aqui, pode observar, tem o pino número 1, que ele recebe uma informação daqui para fazer o controle de saída, saída, então esse 5 volts chega aqui, a saída, tem a saída, na saída tem os resistores que jogam para esse terminal e ele faz o controle através dessa tensão de informação, como se fosse um feedback. Então quando você ligar a placa-mãe no stand-by, espetou a fonte aqui, tá? A fonte forneceu o stand-by pelo pino, se não for me engano aqui, vai ser o pino roxo, tá? Pino roxo, pino azul é, fio azul é menos 12, é o roxo. Então você vem nesse cara aqui, tá? Nesse regulador, tem que ter essas tensões, 3 volts aqui, tá bom? Aqui tem que ter 5 e aqui tem que ter 2.17. Aqui a mesma coisa, aqui é um outro regulador de tensão para alimentar esse circuito aqui, que é o circuito que controla esse cara aqui, ó. Esse aqui também é um regulador de tensão para o PCH, essa placa-mãe aqui não tem ponte norte e sul, ela tem PCH, tá? Então, o stand-by ficou aí claro para vocês, aonde é que vocês vão encontrar esses sinais de stand-by. Esse chaveamento aqui da memória só acontece depois que há a partida, tá? Inicialmente não existe essas tensões aqui, nem nesse cara aqui, que é uma chave. Esse cara aqui é uma chave, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse cara aqui é uma chave, tá? Ele é o PQ500. Tá aqui, ó. PQ500, tá? Em stand-by, tá? Nesse terminal dele aqui, ó, vai estar 0 volts, tá? Nesse outro 0 volts também, aqui também vai ter 0 volts. Quando você starta a placa, aparece os 12 volts aqui, aqui é o pino de regulação, tá? E aqui a gente vai ter o pino de saída 12 volts, tá bom? Que vai vir para os mosfetsinho aqui, ó. Esses mosfets aqui, ó. Que é o mosfet que gera em cima dessa bobina aqui, o alimentação da memória de 1.5 volts. Chamado circuito Bunk Covert ou Step Down, tá bom? Estudem sobre Bunk Covert ou Step Down, que vocês vão entender esse circuito das placas-mãe. Que é o circuito de V-core. Cada bobina dessa gera uma tensão para alimentar o processador, conforme a necessidade, tá? É, controlado por esse cara aqui, um CI que libera o sinal PWM para esses mosfets e faz gerar tensão. Aí, quais os problemas que eu tenho encontrado? Esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui, com esses transistinho aqui, tá? Tá acontecendo muito deles chegar aqui em curto, tá bom? Aí a placa não parte. Quando você remove, pega outro da sucata e joga aqui, ó. Eu não achei o datasheet desses caras. É um código estranho, tá? O código que tem neles é esse daqui, ó. Deixa eu ver se dá foco aqui. Vou falar para vocês. É T04 barra 47. Não achei nada na internet sobre isso, nem datasheet, nem nada. Muito complicado, mas eu sei que é um transistor de canal P, tá bom? Aí substitui, a placa sobe de novo. O que que acontece quando eles estão queimados? Dá stand-by, mas a placa não parte, tá? Fica zerado. Não vai. Entendeu? O cooler nem inicia ali, nem start. Tem esses problemas que eu já passei para vocês, do CI do Ateros, da rede, em curto e o de áudio. Isso aí peguei umas duas vezes só. A incidência maior é lá, no circuito da memória lá, tá? Para gerar as tensões lá. Que eu não consegui entender aquele circuito. Eu mapeei ele, tá aqui, ó. Tem todas as tensões em cima de cada um, transisto, no momento de stand-by e no momento de partida. Fiz aqui um mapeamento ali na placa ali. É muito difícil essas placas. Eu não achei esquema elétrico dessa placa, não achei, cacei, 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 ofereci dinheiro. Porque os caras gostam de dinheiro na internet. Não achei o esquema elétrico dessa placa. Mapeei aquele circuito lá, tá? A única coisa que me veio na cabeça, que é mais lógico nesse circuito, é uma proteção. Isso é usado só para proteção, tá? Então, quando, se ele está protegendo, é uma coisa. Agora, se um desses componentes entra em curto, vai para o pau, mesmo que não tenha vindo sinal para proteger, está identificando alguma coisa em curto, ele não vai funcionar. Não deixa os 12 volts ir lá para o circuito da memória. Então, esse transistor aqui é esse e esse, é o que mais eu encontrei em curto. Troquei eles, um abraço. A placa-mãe partiu, tá? E um outro problema bem incidente é esse daqui, ó. Onde esse cara aqui entra em curto também, ó. Principalmente aqui o pino 4, entra em curto com o pino 8, que é GND, tá? Esse cara aqui é um regulador também. Tá aqui o datasheet dele. Tá? Vocês podem observar aí, ó. Pino 4 é uma tensão de alimentação. Pino 2 é o enable. Pino 3 é a tensão que vai ser rebaixada para alimentar o PCH, que sai aqui no pino 6. Pino 1 ali, tá? Fica em 0, tanto no stand-by quanto na inicialização. Aqui a tensão de feedback no pino 7. Vem uma informação para ele, tá? Então, o que acontece? Peguei, por exemplo, essa placa aqui, ó. Vocês podem observar, tá aqui para fazer o rebal do PCH. O que acontece? Ele estava em curto, esse regulador de tensão estava em curto, tá? E esse cara aqui estava esquentando demais. Aí eu troquei ele, tá? Ele parou de esquentar, botei um componente novo, tá? Só que não subiu. Então, é certeza que o PCH foi para o pau. Então, eu vou fazer o rebal nessa placa aqui. Tá bom? Já está pronto ali. É só eu arrumar um tempo para fazer isso aí. Se alguém quiser saber onde é que eu faço o rebal, não é que eu me sinto e não dá satisfação. Mas é que, de uma certa forma, esse pessoal que tem as máquinas de fazer rebal, fizeram o rebal nas placas com churrasqueira 2 mil anos. E foi indo. No dia que compra uma máquina, entendeu? Os caras querem ficar falando mal dos outros. Eu não gosto disso aí, de ficar criticando quem está trabalhando. O cara tem o jeito dele, cara. É a forma que ele consegue. Então, eu não vou mostrar aqui como é que eu faço o rebal, porque eu sei que as pessoas gostam de ficar falando mal. Mas, uma coisa eu falo, eu não dou muita importância para o pessoal aí. Quem quiser falar, fique à vontade. O importante é que vai funcionar. E eu tenho todas as cautelas e precauções para não causar danos no material do cliente. Então, vamos lá. Continuando aqui a questão. Então, o que acontece? Esse circuito aqui funciona assim. Esse cara aqui é um regulador que libera as tensões para todo esse circuito. Essas placas são muito complicadas, porque são várias camadas. Aqui é multi-camada essas placas. Então, é meio difícil de você pegar um sinal aqui e conseguir achar ele aqui em cima e só aqui em cima. Que nem, por exemplo, esse circuito aqui, que dispara o Enable ali, o pino 2, porque tem que chegar uma tensão de 5 volts no pino 2, que é esse CI ali chamado EM5102A. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Eu vou passar isso aqui. Tem um pouco de suposição aqui, porque sem esquema elétrico você fica muito perdido. Mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente aí, principalmente os caras já mais veterano em placa-mãe. Quem está começando talvez nem vai entender muito bem isso aqui, o que eu vou explicar, mas isso ali funciona o seguinte. O pino 2 precisa receber uns 5 volts para habilitar aquele CI para ele liberar 1.1 volts lá para o PCH, para alimentar o PCH. Beleza. Aí, esse 5 volts está entrando aqui nesse primeiro resistor. aqui o desenho está de conforme a posição deles na placa. Eu não quis fazer num formato de esquema elétrico para não dificultar o entendimento das pessoas, até mesmo porque essas placas ASUS nem tem identificação de todos os componentes. Para a gente saber qual que é o transistor tal, 2, 3, não tem. Então, vai pela posição mesmo. uma posição é essa daqui. Então, o que acontece? Esse 5 volts, que era para aparecer aqui, ele é derrubado por esse transistor de canal M, que é esse cara aqui. Esse primeiro carinha aqui. Esse primeiro. Esse daqui. ele é um transistor de canal N. o que acontece? No stand-by, a base dele está só com 760 milivolts. Então, ou seja, essa tensão aí faz com que ele sature. Então, essa tensão de 5 volts que está saindo daqui, em vez dela vir aqui, ela procura o caminho mais fácil para ir para a GND. Então, ela vem para cá para o emissor. Você pode ver que em stand-by aqui está 0. 0 volts. Aqui está 0 volts em stand-by. Na hora que você... E aqui é o seguinte. Aqui tem um outro 5 volts que seria a tensão para poder chegar na base do transistor. Observe que é formado um divisor de tensão, um transistor jogando para a GND e o outro recebendo os 5 volts. Na junção, na extrema junção, deles aqui. Forma um divisor de tensão. Divisor de tensão, vocês sabem que se o valor dos resistores for o mesmo, vai ser a metade da tensão de entrada. Então, seja 5.1 volts, a metade aqui vai estar o quê? 2.5 volts. Mas por que não tem 2.5 volts aqui? Só tem 760. Aí eu deduzo, dentro do meu conhecimento de eletrônica, que o PCH ou o SuperIO joga isso para zero. Joga isso para GND, para que esse cara fique saturado. Na hora que você estarta a placa-mãe, você vem aqui nesses dois pinos aqui do start, esse pino e esse pino, o SuperIO ou o PCH, eu não consegui achar onde é que esse cara vai parar, essa base dele. Ela entra aqui num furinho daqueles de contato e vai para alguma das camadas e com certeza passa em algum resistor, tal, limitando corrente e vai para algum dos terminais do PCH ou do SuperIO. Está muito complicado de você achar o destino desse cara. mas eu acredito que seja isso, a ponto que quando você estarta, que ele manda esse sinal, essa tensão sobe para 2.5 volts, as duas tensões iguais prevalecem, tá bom? Se você tiver duas fontes de tensão em paralelo, uma vai, se for de valores diferentes, vai ser abatido o valor da outra e ela vai te fornecer esse valor. se for as duas tensões iguais, vai prevalecer a tensão de uma delas. Então, se ele manda esse sinal para cá de 2.5 volts, essa tensão sobe para 2.5, esse cara é de canal N, então ele chega uma tensão alta na base dele, o que ele faz? Corta. Ele estava saturado, ele corta. Se ele corta, essa tensão de 5 volts aqui, não está indo mais para a GND, para a Terra, pelo emissor lá. se bem que esse emissor, pelo que eu percebi, não está direto no GND, ele vai para um outro CI também de controle, deve ser algum outro bloco de funcionamento do SuperIO ou do PCH, porque quando ele corta, essa tensão sobe para 3.4 volts. Estava em zero, subiu para 3.4 volts. Ou seja, para assegurar, mesmo que esse transistor venha da pau, vai garantir esse 5 volts aqui. Entendeu? Então, esse 5 volts sobe, quando esse transistor corta, esse 5 volts que estava morrendo aqui para o emissor, o transistor abriu, aí essa tensão sobe, sobe aqui no enable, aí passa a ter 1.1 volts no pino 6, lá do PU902, que é esse cara aqui. Esse cara aqui. Entendeu? Então, o problema dessa placa mãe aqui era esse cara, tá bom? Eu vim aqui, fiz umas medições nele, a placa não partia, vim aqui de posse disso aqui, ou seja, o que eu fiz? Eu peguei uma placa mãe, trabalhar por análise, como é que eu digo? Ajuda muito, tá? Se você tiver, eu costumo comentar com meus amigos, que quando eu pego um equipamento que está funcionando, eu procuro anotar o máximo de informação possível daquele equipamento funcionando e deixo guardado. Tá lá guardado. Se algum dia eu precisar mexer num equipamento igual e não tiver esquema, pelo menos eu tenho uma noção de qual as tensões em cada componente quando ele está funcionando. Ajuda muito. Então, as placas que eu consegui botar para funcionar que o problema era mais simples, tá? Eu coletei todas as informações que era preciso para a partida da placa, tá bom? E está aqui e isso aqui vai ajudando. Então, isso aí é só para vocês verem que a placa partiu. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vou botar esse dissipador aqui porque o processador esquenta bastante, tá? Está aqui já ligado no stand-by, tá bom? Eu não estou com o monitor ligado aqui, porque o monitor está ligado ali na outra máquina, mas eu vou estartar ela aqui para vocês verem. partiu e ela está ligada no teclado. Vocês vão ver que o teclado vai dar o sinal de NUNLOOK lá. Toda vez que você quiser testar uma placa-mãe e não tiver um monitor, basta botar um teclado USB. Se o NUNLOOK acender, é porque deu o vídeo, tá? Eu nunca tive tempo, tem muito esquema de placa-mãe aqui, de desktop, mas nunca tive tempo em dar um analho, acendeu, tá vendo? NUNLOOK acendeu, ou seja, deu o vídeo. Eu não tive tempo de pegar um esquema de placa-mãe e ver qual que é a associação que existe entre essa luzinha do NUNLOOK acesa com o vídeo, né? Mas um dia eu vou fazer isso e até posso fazer um vídeo explicando. Mas é isso aí, galera. se você gostou deixa o seu joinha aí pra ajudar o canal e se você tiver interesse se inscreva aí que a gente sempre tá postando uns vídeos aí pra ajudar a galera. É isso aí, um abraço, valeu!